Olá amigo ou amiga, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a doença do carrapato. Como eu sei que meu cachorro tem a doença do carrapato, quais são os sintomas da doença do carrapato? Eu vou explicar para vocês esse assunto. Só que antes eu peço já que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não for inscrito. Eu estou vendo que tem muitas pessoas que assistem o vídeo e não se inscreve no canal. É bom você se inscrever no canal, que aí vocês vão continuar tendo acesso a novos vídeos que eu for postando. E da mesma forma você ajuda o nosso canal a fortalecer e me estimula a continuar cada vez mais produzindo conteúdo para vocês. Eu também tenho um grupo aqui no Telegram que eu vou deixar um link abaixo, caso você ainda não for inscrito. Vai lá, entre nesse grupo, participe, onde tem pessoas que gostam de cachorro, gostam de gato. Então você vai lá e entra e vocês podem acabar discutindo entre vocês. Belezinha? Então vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre essa questão da doença do carrapato. Doutor Williams Volkarty Então pessoal, quando nós falamos de doença do carrapato, é importante entender. Existe uma grande quantidade de micro-organismos patogênicos que podem ser transmitidos pelo carrapato. Por exemplo, a erlíquia que causa erlíquia, a babese que causa babesiose. Temos algumas espécies de anaplasma, como o plátis, por exemplo, que causa anaplasmose nos cães. Temos também a rangélia que causa a rangeliose. Temos o hepatosum que causa também a hipotosonose. Então assim, a grande quantidade de doenças que podem ser transmitidas pelo carrapato. Agora a principal dela, que muitos brasileiros acabam tendo problema, se trata da erlíquia. Que é a que a gente vai falar mais aqui nesse vídeo. Pois é, é uma doença muito difícil você conseguir um diagnóstico muito preciso, a depender da fase que se encontra. Porque tem animais que vão ter a erlíquia, vai ter com a gente, mas o animal vai se manifestar normalmente. Você não vai saber que ele tem a doença. Então pessoal, quando o animal recebe a picada do carrapato e acaba tendo contato com a erlíquia, o que acontece? Ele pode evoluir para a fase aguda, ele pode evoluir para um portador assintomático e para a fase crônica, que é a pior. O que acontece? Na fase aguda, significa que ele vai ter uma alta replicação dessa bactéria ali, do seu organismo. E aí ele vai começar a ficar com esses sintomas, não vai querer se alimentar direito. Ele pode ter perda de peso, ele pode ter anemia, ele pode perder as plaquetas. Assim também como outros vários sintomas. Ele pode ter problemas oculares, problemas nas articulações também, não querer andar direito, problemas respiratórios. Inclusive pode até sair sangue ali do nariz dele, que nós chamamos de epistarx. Então assim tem uma gama de sinais clínicos que pode acontecer. Já que a erlíquia é uma bactéria sistêmica, ela pode acabar se alojando em várias partes do organismo do animal. E assim também, posteriormente o animal pode melhorar e ficar durante muito tempo sem manifestar sinal clínico nenhum e ainda continuar ali com a bactéria no seu organismo. Aí chega um momento que ele acaba tendo um estresse, uma imunodepressão, ou pode estar até associado a uma outra doença que ele vai ter. E aí a erlíquia pode voltar e ir na fase crônica, que ela acaba sendo pior do que aguda. Onde vai acontecer todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês, mas de uma forma mais grave. E aí é muito difícil o tratamento. Muitas vezes o animal acaba indo a óbito. Então gente, assim, para vocês entenderem o que eu falei para vocês, para conseguir saber se o animal realmente tem erliquiose, não é tão simples assim, já que são vários sinais clínicos que ele pode ter e muitas outras doenças também podem ter esses mesmos sinais clínicos. A sinomose, por exemplo, pode ter sinais clínicos parecidos com a erliquiose. Assim como outras doenças também. Às vezes pode ser intoxicação, a pessoa também pode acabar confundindo, quase dá febre, o animal não quer comer. Então, doutor, como que eu vou conseguir fazer para saber que meu cachorro tem a erliquiose, que ele tem essa doença do carrapato? Então é necessário levar no veterinário para que ele possa ver os sinais clínicos e também fazer alguns diagnósticos laboratoriais. Fazer uma sorologia, por exemplo. Se for possível, a depender da região que você mora, se der para fazer uma PCR também, pode ajudar bastante também no diagnóstico. E aí você conseguir entrar com o tratamento correto. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre essa questão também do tratamento da doença do carrapato, para vocês entenderem também. Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram assistir, no final. Mas assim, é importante vocês entenderem essa questão, porque não é tão simples conseguir só olhar o animal assim e falar Ah, ele está com a doença do carrapato. Ele está sem comer já há uns 3, 4 dias, é doença do carrapato. Talvez não seja doença do carrapato. Se for um animal idoso mesmo, pode ser problemas renais. Ah, o animal está tossindo demais, não quer comer. Talvez pode ser um problema cardíaco. Então, assim, é importante sempre, gente, procurar um profissional para ajudar no diagnóstico, para você conseguir entrar com o tratamento correto, né? Ele vai te orientar e ajudar. Beleza? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like aqui para o nosso canal. E se você não for inscrito aí, se inscreva. E eu vou deixar aqui no final também para vocês alguns vídeos onde eu falo também sobre a reliquiose, caso vocês queiram entender mais sobre esse assunto. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.